Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo pra gente agora informações a respeito de mais um caso de violência doméstica registrado aqui em Três Lagoas. Uma mulher foi agredida e teve a cabeça lesionada após o marido se incomodar com fotos da vítima no aplicativo de mensagens. É isso mesmo, Alfredo Neto? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Isso mesmo, Ana. Infelizmente, mais um caso de violência doméstica cometido por ignorância. Ambos têm 25 anos e são moradores do bairro Interlagos, Ana, quando houve esse desentendimento. A mulher que reside com o marido na casa da sogra acabou sendo socorrida pela polícia militar após a sogra ouvir os gritos de socorro da mulher que era espancada pelo companheiro, também de 25 anos, após ele se incomodar com algumas curtidas que a mulher teria recebido em algumas fotos num aplicativo de fotos chamado Snapchat. O mesmo teria se incomodado com a situação, passado a agredir a mulher à base de xingamentos, ofensas e ameaças de morte. Incomodada com as agressões com que a mulher estava sendo vítima, a própria mãe do autor ligou para a polícia militar que foi até o local. Chegando na casa, a mulher autorizou os policiais a entrar no imóvel quando localizaram o agressor tentando sair da residência. O mesmo recebeu voz de prisão por violência doméstica, foi colocado no setor de presos à lei da viatura e uma viatura do SAMU foi chamada para poder socorrer a mulher até a UPA devido às lesões que ela teria sofrido no rosto e na cabeça. Para a polícia militar, a mulher disse que essa não seria a primeira vez que ela teria sido agredida por conta das ameaças e ciúmes do marido e durante essas agressões ela teria sofrido algumas lesões e dessa vez, além das lesões causadas por conta das agressões, a mesma foi empurrada, acabou batendo com a cabeça, sofrendo um corte e essa viatura do SAMU precisou ir até o local para socorrer a mulher e ser levada à UPA, a unidade de pronto atendimento. Após passar por atendimento médico, ficar em observação sendo medicada, a mulher recebeu alta, Ana, e acompanhou os policiais até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Lá, a mesma relatou que necessita da medida protetiva para tentar aí se ver livre desse agressor, já que não seria a primeira vez que ele teria agredido e também ameaçado de morte. Agora, preso em flagrante, o homem seguirá para o sistema prisional, caso não conseguir reverter a situação na audiência de custódia. Infelizmente, mais um caso de violência doméstica desses, que são inúmeros registrados, não só em Transagoas, mas no estado de Mato Grosso do Sul, que lidera um dos piores ranques do Brasil, que é o ranque da violência doméstica e também do Feminicijona. Gente, Alfredo Neto, infelizmente, no final de semana nós relatamos aqui ontem que Três Lagos registrou mais um feminicídio e agora você traz essa notícia de mais um caso de violência doméstica, né? Lamentável esses homens que têm ciúmes, que não aceitam o fim do relacionamento, obrigam por bobeira, gente, por causa de foto, de curtida, pelo amor de Deus, né? Cadê a autoconfiança, gente? O que é isso? Lesionar uma mulher por conta de foto? Que absurdo! Isso é lamentável! Nós estamos no século XXI e esse tipo de comportamento ainda é complicado. O problema, né, Alfredo? Na sexta-feira eu até conversava aqui na quinta-feira com a defensora pública, a doutora Rita. Ela é da Defensoria de Atendimento à Mulher e ela relatava que a maioria das mulheres que vão à Defensoria da Mulher vão solicitar a retirada da medida protetiva, que é complicado, né? As mulheres vão lá, registram o boletim de ocorrência contra o companheiro, pedem medida protetiva, só que depois vão na Justiça solicitar a retirada. Hoje, na delegacia, elas não conseguem fazer isso, mas por meio da Justiça elas conseguem. E segundo a defensora, a maioria dos casos lá da Defensoria da Mulher é para isso, para retirar a medida protetiva. E fica difícil também, né, Alfredo? É, Ana, fica difícil porque o agressor, ele se sente confiante, já que se uma, duas, três vezes ele agrediu, a companheira o perdoou, ou colocou para dentro de casa novamente, ou ele aceitou ela novamente dentro da residência e assim continuar o relacionamento e na primeira situação a qual eles conseguiram reaver esse relacionamento e a mesma retirou a queixa, o cidadão se sente na confiança de bater mais quatro, cinco, seis vezes que vai tudo continuar normal. Infelizmente, é um problema psiquiátrico que precisa ser tratado, Ana, porque existe uma sensação de impunidade por parte de vários homens que praticam esse tipo de agressão, de posse, acreditando que a mulher é propriedade dele e da mulher também de autoestima, de procurar algo melhor para si, de procurar uma vida melhor, uma pessoa melhor para si, uma situação melhor para viver, ao invés de viver num cativeiro como esse, sendo agredida, sendo humilhada, sendo envergonhada, sendo esculachada no jargão popular, como é dito, porque vários desses homens agem de forma covarde, aproveita de locais ali com alguns familiares ou testemunhas para poder envergonhar a pessoa, abaixar a autoestima. Infelizmente, é uma situação que precisa ser tratada de ambas as formas, tanto no setor jurídico como também no setor de saúde, Ana, porque várias dessas pessoas, tanto as vítimas que precisam de um apoio psicológico para se reconstruir e entender que merece um caminho melhor na vida e como procurar, como também os agressores, porque caso normal de cabeça não é, Ana, já que uma pessoa para poder, às vezes, permanecer num relacionamento tóxico, aonde não é feliz, não faz a companheira feliz, e permanecer indo parar na delegacia frequentemente, respondendo criminalmente, por conta de uma foto, às vezes uma foto nas redes sociais que foi curtida, às vezes um desatendimento por conta de uma discussão banal, acabam ali agredindo a companheira, sendo levado para a delegacia, única e exclusivamente por conta de um ego que não pode ser quebrado. Infelizmente é algo que precisa ser tratado e precisa ser trabalhado com as forças, tanto estadual quanto municipal e federal, para ser tomada aí uma situação a qual possa trazer um tratamento mais eficaz na situação. Porque o que vemos, Ana, são os números cada vez aumentando, seja de violência doméstica ou seja de feminicídio, e o que vemos nessas ocasiões lamentáveis, Ana, são que todas são praticadas por motivos banais. Não há uma explicação minimamente plausível para a gente tentar entender o que aconteceu. Geralmente é assim, uma curtida numa foto, uma conversa com alguém, uma conversa no celular, ou simplesmente o motivo do cidadão não estar feliz com o relacionamento e descontar na companheira toda a raiva que tem, e assim mantê-la presa dentro de casa como se fosse uma posse, uma propriedade dele, Ana. Exatamente, Alfredo Neto. Infelizmente, né, Alfredo? Mas a gente fala agora de acidente de trânsito. Infelizmente, um acidente fatal também, com vítima fatal, foi registrado aqui na nossa região em Aparecida do Taboado? Isso mesmo, Ana. Um trabalhador que prestava serviço na região de Aparecida do Taboado, de se ouvir inocência, fazia o deslocamento de uma cidade para a outra. Quando perdeu o controle do carro, um veículo Gol, a qual era da empresa que ele trabalhava, carro esse que estava na rodovia MS-316, perdeu o controle, saiu da pista, carro esse que capotou algumas vezes e só parou após bater numa árvore. O corpo de bombeiros de Aparecida do Taboado e a Polícia Militar Rodoviária e Estadual foram chamados, mas nada puderam fazer, porque a vítima acabou morrendo durante o atingimento do corpo de bombeiros. A perícia da Polícia Científica e a Polícia Civil foram chamados no local, a qual estavam fazendo o trabalho de levantamento de informações, quando o proprietário do carro e patrão da vítima fatal foi até o local, informando que ele prestava serviço ali na região em que o carro pertencia à firma. Posteriormente, a família foi informada da situação, o corpo foi removido para o IMAL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, onde passou ali por necropsia e posteriormente foi liberado para fazer o velório dos familiares. O que chama a atenção, Ana, é que acidentes nas rodovias federais e estaduais estão voltando a ser registrados. Infelizmente, há acidentes que na maioria das vezes são fatais por conta da velocidade empregada nos veículos, onde quando acontece uma situação de perda de direção que acaba saindo da via, esses carros acabam tendo uma grande destruição por conta da cinemática e da força empregada nesses acidentes, onde os ocupantes acabam indo a óbito no local. Infelizmente, mais uma morte na nossa região, mais uma morte registrada em rodovias que cortam a nossa região. Dessa vez foi uma rodovia estadual, Ana.